As ceias de Natal e Réveillon são uma tentação que pouca gente deixa de aproveitar. Mas o exagero na alimentação e na bebida podem ter efeitos colaterais indesejáveis. Para não passar por essa situação depois das festas, basta tomar alguns cuidados muito simples. Acompanhe. Chega o fim de ano e não tem jeito. Os exageros com bebidas e comidas ocorrem. E muita gente enfia mesmo o pé na jaca. Na festa da passagem de ano, então, é um convite certeiro a passar dos limites. Mas será que tem jeito de não sofrer tanto com os efeitos desconfortáveis no aparelho digestivo? Esta nutricionista orienta. Acompanhe. Para esse final de ano, a gente recomenda que a pessoa mantenha a sua alimentação ali equilibrada, né? E também que ela não vá com fome para a ceia, né? Ou para o almoço. Que ela mantenha ali todas as suas refeições do dia a dia. E que ela realmente consiga ali escolher melhor os seus alimentos, né? A ceia ali, o momento ali com a família também deve ser preservado. E também que ela não faça grandes exageros, né? Com a comida, a bebida, né? O legal é realmente intercalando, por exemplo, a bebida alcoólica com água. E que ela saiba fazer boas escolhas ali na mesa, né? O ideal é que realmente seja ali as carnes um pouco mais magras. A pessoa consiga fazer boas escolhas, né? E realmente, juntando ali a caloria da bebida juntamente com a caloria da comida. Realmente, né? A pessoa pode até mesmo ter um ganho de peso. A bebida alcoólica, né? Pede ali a hidratação, né? O ideal é que tenha, assim, a água incluída no dia a dia, né? Junto com a bebida alcoólica, né? A gente costuma indicar um copo de bebida alcoólica, um copo de água, né? E o ideal é que no outro dia ainda haja uma atividade física, né? Para a gente ajudar a metabolizar esse álcool. Esta outra nutricionista dá algumas dicas para o consumo de bebidas e doces durante o Réveillon. Uma das dicas que eu sempre dou é a gente escolher a bebida que a gente menos gosta. Porque a tendência de escolher a bebida que a pessoa mais gosta é de ela beber mais, né? Então escolha a bebida que menos gosta, vai intercalando com um copo de água, né? Que aí a parte de desidratação não vai acontecer, a ressaca não vai acontecer. Então essa dica da bebida que menos gosta eu acho que é bem válida, né? Porque a tendência, quando a pessoa gosta demais, ela exagera no consumo. O destilado a tendência é a gente beber um pouco menos do que a cerveja. A cerveja eu acho que dá aquela sensação de gelada, gostosa, desce bem. O destilado às vezes a gente consegue controlar um pouco mais nas quantidades. Por exemplo, um vinho, um gin. A maioria das pessoas elas tendem a ir um pouco mais para o doce, né? Uma dica bacana que eu sempre dou é a gente tentar escolher os doces com frutas. As frutas elas são menos calóricas, porque a maioria das pessoas elas vão mais para o chocolate, né? Então às vezes um doce de fruta, escolher uma fruta típica da época, vai ser menos calórico do que um doce de chocolate. Para quem faz dieta ou não, a grande dica, após o período de exageros de bebidas e comidas, é voltar à rotina normal de alimentação, priorizando sempre as boas escolhas do que vai ser consumido no dia a dia. Alertam as especialistas. A gente não restringe a alimentação nesse período. A gente realmente faz com que a pessoa aproveite esse momento, né? Que é um momento, uma data especial, né? Então a gente faz com que realmente a pessoa consiga aproveitar sem ali ter prejuízos na alimentação, na sua rotina. As dicas que eu sempre dou é não ir com fome para as festas, né? Tentar controlar, não precisa exagerar. É um momento social, então conversa com as pessoas, né? Eu acho que tira um pouco o... tirar o foco da comida. Fale mais e come menos, né? É. Porque eu falo assim, final de ano a gente quer estar com as pessoas que a gente gosta. Então focar naquilo ali, né? Ser um momento mais social do que ficar focando só na comida. O que eu mais recomendo é a pessoa depois voltar para a rotina normal, né? Então no dia seguinte volta para a normalidade, né? Refeições equilibradas e controladas. Voltar para a hidratação correta, atividade física. Isso é o que dá certo. Extrapolando um dia, no outro, não tem que recompensar comendo menos. A gente só volta para a rotina normal. Tchau. 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 Tchau.